e aí vai batendo no tanque para deixar ele mal para ver o rio tem um prisma lá embaixo procurar o rio. Bate no lugar. vira no prisma agora. Vira no Prisma, boa, vira no Prisma. Vamos lá. Tô no Prisma, tô no Prisma. Vou dar pill pra você, vou dar pill pra você. Já morreu, já morreu. Eu tenho um pote ainda, vira no healer, healer marcado, healer marcado. Quando ele sai eu vou voltar. A espada tá inventado, tá lindo, tá? A espada? A lua tá lutando. A lua a gente não chega não. A lua a gente não chega não. Putaram um baú, putaram um baú. Olha o cara lutando esse nicho. Tchau. 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 Nossa senhora. Boa. Nossa senhora. Tchau. Tchau. o meu dia tem um dia vai finalizando eles voa fugida do hㄴ a grupa PT no meio e cura entra na judy cura mata esse cara aqui no meio da gente no meio da gente no meio da gente não separa oite dele é salói só vai batendo neles vai batendo neles depende isso Tá, sei. Ergue a vida da PT agora. Ergue a vida da PT. Bate spot, galera. Bate spot, quem tem ainda. Bate spot, caminha um pouco pro S pra gente erguer a vida da PT. Caminha um pouco pro S. Procura healer, hein, galera. Procura healer. Tem um healer de jude ali. Tem um healer, eu ambebe. Ele vai morrer, morreu. Foca nessa abre aqui no meio. Só mata. Boa. Defende a gente. Jude no meio. Bate spot. Bate spot. Boa. Finaliza esse jogo. Finaliza o jogo no meio. Liga pra mim aí. Aqui no ping. Aqui no ping. Cuidado que tem um... Só bate. Só bate. Bate no bolão. Bate no bolão, galera. Bate no bolão, galera. Bate no bolão, galera. Bate no bolão. Bate no bolão, né, galera. Vou botar a chama com ele duas vezes. Ah, defende aqui. Olê. Estopei, estopei, estopei. Puxa agora. Puxa a W. Puxa a W. Puxa a W aqui, ó. Bate esse healer marcado. Boa, só puxar, só puxar. Boa, caralho. É isso. Um post neles. Um tapa no ultimo, tá no seu jogo. Vai morrer geral, hein. Tá tudo mal no bom. Vou botar a W já, vou botar a Juj já já. Bate esse balão aqui. Ô, bombe, 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 bombe. Ah, e não tem. Abri, abri Juj, abri Juj. Tá safe, tá safe, tá safe. Fica pro profano. Puxa a W. Puxa a W. Puxa a W. Tá muito mal aqui no W, velho. Tem outro rival aqui na frente, velho. W. Vem, vem, vem todo mundo W. Todo mundo W. Todo mundo W. Todo mundo W. É que eu falta. Tá muito mal. Só bater no bolão, só bater no bolão. Jujem vocês, só bater no bolão. Só bater no bolão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL